Eu vi a sua opinião também em relação a isso, você acredita que esse é um tema ambicioso de repente para o Brasil fazer e trazer mudança nessa meta da inflação em razão principalmente dessa rigidez que a gente tem do orçamento que acaba limitando de certa forma algumas manobras nos ajustes dos gastos nominais? Paula, todas as vezes que a gente mexe em alguma coisa que a gente fez uma promessa, uma meta de inflação é uma promessa que o Banco Central faz para o país e faz para investidores estrangeiros de que nós vamos perseguir uma certa meta e todas as vezes que a gente altera isso existe uma quebra de confiança, uma quebra de uma promessa. Está certo? Essencialmente diz que nós não conseguimos atingir aquilo, portanto nós vamos aumentar essa meta para fazer com que a gente possa gerar mais inflação o que impacta positivamente nas atividades econômicas, mas por que que impacta positivamente nas atividades econômicas? Essencialmente tem dois lados essa questão, o primeiro lado é que ela reduz a relação de PIB e dívida, uma vez que a dívida é computada em valores nominais então a inflação corrói aquilo, é uma espécie de imposto em cima dos credores, a gente conhece isso muito bem dos anos 80 e 90 e a gente sabe perfeitamente onde isso acabou essa é a situação atual da Argentina, a gente está longe de virar uma Argentina, mas esse é o primeiro passo na direção de uma inflação mais alta que a gente pode fazer com que ela seja mais alta de novo e isso vai corroendo o valor da dívida que pode chegar a valores impagáveis. Do outro lado disso, que é muito importante, tem a questão do juro real. Uma vez que a gente viu que o Banco Central não vai baixar a taxa de juro, na taxa de juro nominal explícita pela Selic, no momento que você aumenta a inflação, o valor real do juro cai e ele traz os espíritos animais de volta, porque apesar de nominalmente estar 13%, o valor real pode chegar a 3%, a 2% e isso faz com que as pessoas voltem às compras ou as pessoas voltem a investir. Então, esse é o balanço de poderes. A minha grande preocupação com esse processo todo é que se não houver um processo, não houver uma meta de equilíbrio fiscal no curto e médio prazo, curto sinalização com a criação desse arcabouço fiscal e no médio prazo cortes de gastos, revisão de gastos, etc., principalmente as isenções fiscais que chegam a mais de 460 bilhões de reais. Então, com isso, eu vejo que sem que haja a contrapartida do lado fiscal, a trajetória da dívida pode ser muito problemática em dois ou três anos e o país pode quebrar. Eu não acho que a gente está na iminência de quebrar, mas quando a gente fala que os DIs estão elevando, as curvas de juros estão se movimentando para cima, isso significa que existe um questionamento por parte do mercado que vai acontecer no médio prazo no país. É possível, sim, que o Brasil quebre, porque somente o ano passado nós chegamos a pagar quase 600 bilhões de reais para a manutenção, o serviço da dívida. Nós pagamos quase 600 bilhões, 589 bilhões de reais em serviço da dívida. Isso é apenas juros, nós não estamos pagando o principal da dívida. Se a gente comparar e juntar o que a gente gasta com educação e com saúde, juntos, chegar a 360, 370 bilhões, quer dizer, nós gastamos mais 250 bilhões em cima do que a gente gasta com atividades diretamente que beneficiam o público, certo? Então essa é a minha grande preocupação, a trajetória da dívida. Se a gente não fizer algo do lado fiscal e não tiver um aumento, não fizer nada do lado fiscal e não tiver um aumento da meta de inflação, a gente pode quebrar. Essa é uma preocupação que eu tenho. Gustavo, quero que você também comente, você concorda, tem essa mesma preocupação que o Vandique também? Você acredita que a gente está numa situação aí realmente muito delicada, impagável a quantidade da nossa dívida que vem criando-se cada vez mais? Concordo, a gente tem um cálculo aqui que a gente fez até na sexta-feira que a possibilidade que em 2023 a gente pague até entre 750 bilhões só do custo de serviço da dívida em 2023. Isso é muito elevado. Não vejo o Brasil quebrando em 2023, 2024, só para acalmar um pouco os investidores que estão nos assistindo. É muito difícil, nunca ocorreu na história de a gente criar um default gigante dessa forma. O Brasil sempre aí, quando chega nesses finalmentes, a gente sempre consegue dar um jeito, mas o ponto é que a gente já chega até lá, o caminho até lá pode ser muito ruim para o país. Então, não vejo que isso vai acontecer no curto prazo. Minha preocupação é muito grande porque isso vai manter os juros elevados, isso vai afetar a expectativa de inflação. E o pior, eu acho que a sinalização que o governo está dando de aumento de gastos vai começar a criar, pode ser, um ciclo ruim. Então, ao meu ver, o governo deveria arrumar a casa no primeiro ano, trazer reformas aí no Novo Acabouço, que tem que ser apresentada até 31 de agosto, perdão, pela PEC de transição. A gente tem uma reforma tributária que, de acordo com o governo, a gente pode começar pelos impostos indiretos. Vamos ver o que vai acontecer, mas o ponto é, enquanto tivermos nebulosidade no cenário, a gente vai ficar um pouco mais pessimista, porque a trajetória da dívida para esse ano, com juros elevados, vai começar a pisar no pagamento da dívida pública brasileira.